Mas é isso, eu acho que isso diz pra gente, é o que eu falo, a gente tem que celebrar a vida todo dia e celebrar os artistas que a gente gosta, porque o Brasil, sem querer parecer, mas a gente tem que amar mais os nossos artistas, cara, independente de religião, de política, cara, o artista é um cara que ele rala pra caramba pra ser alguma coisa, pra levar alegria, pra levar uma música maneira, e nós, enquanto o Brasil, a gente tem que botar os artistas pra cima, não tô falando por mim, não, então assim, eu quero que a gente celebre a galera em vida, o Neila Torraca, uma vez, a gente tava no prêmio do teatro, Cês Grand Rio, e o Neila foi apresentar um prêmio, e aí ele, daquele jeito dele incrível, que o Rabelo vai imitar muito melhor que eu, ele falou assim, eu quero ser homenageado em vida, eu não quero uma homenagem póstuma, então eu quero que o prêmio Cês Grand Rio, ano que vem me homenagei, e eu achei aquilo pro cacete, e o ano que vem ele foi homenageado no próximo ano, e eu acho que a gente tem que fazer isso, ontem foi aniversário, essa semana aí que passou, do Roberto de Carvalho, pô, marido da Rita Lee, um cara que tem ouvido absoluto, um puta guitarrista, aí eu botei lá, Roberto de Carvalho, grande cara, cara, porque acho que a gente tem que, porque aí a pessoa morre, aí, pô, seguidores do cara aumentam, aí todo mundo ouve o disco do cara, a gente tem que, pô, botar os artistas pra cima, cara, celebrar os nossos artistas, celebrar os nossos artistas, entendeu? Prestigiar os amigos, o amigo tem um restaurante, vai no restaurante, vai no restaurante, fala divulga, o cara tá fazendo um show, vai lá ver o seu lugar, o cara fez um livro, pô, vai lá comprar o livro do cara, eu tento sempre que posso assistir as pessoas, é verdade, é verdade, mas foi lá ver minha peça, foi lá, maneiro pra caramba, e foi mesmo. Tchau!